Piedade, Senhor, pela discriminação. Piedade, Senhor, o Teu povo negro que ainda sofre opressão. Piedade, Senhor, pela discriminação. Piedade, Senhor, pela discriminação. Piedade, Senhor, desemprega na nação. A falta de justiça que violenta o nosso chão. Piedade, Senhor, desemprega na nação. A falta de justiça que violenta o nosso chão. Piedade, Senhor, pelo fogo do meu irmão. Piedade, Senhor, pela liberação. Piedade, Senhor, pelo fogo do meu irmão. 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 Amém. 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 Amém.